Gente, o mês de outubro é um mês aqui que vai ter vários atendimentos da Justiça Itinerante, tá? O ônibus da Justiça Itinerante, neste mês, vai percorrer vários pontos da cidade, vai estar em algumas escolas. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente, falando os locais em que o ônibus estará. Por onde ele passa, várias pessoas buscam o atendimento do ônibus da Justiça Itinerante. O atendimento acontece sempre às quintas-feiras, das 7 às 11 horas, aqui em Três Lagoas. Vamos lembrar quais os serviços são oferecidos para a comunidade no ônibus do Tribunal da Justiça de Mato Grosso do Sul. A Unidade Móvel da Justiça oferece diversos serviços e tem a competência de conciliar, processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários mínimos, oferece também causas relativas a direito da família. A ideia é atrair a população treslagoense pela rapidez no atendimento, além de não gerar nenhum custo. O objetivo da Justiça Itinerante aqui em Três Lagoas é, na verdade, facilitar o acesso à Justiça à população treslagoense. Então, ao invés de ir ao fórum, ajuizar uma demanda, levar todo aquele tempo, você tem a facilidade de ter um ônibus da Justiça Itinerante no seu bairro e ali você pode levar a sua demanda, levar a sua preocupação e já sair com a solução ali mesmo do ônibus, já sair com as próprias sentenças do ônibus. Quais causas são atendidas na Justiça Itinerante? Causas cíveis que envolvam até 40 salários mínimos, então ação de cobrança, indenização, acidente de trânsito, problema de vizinhança. Então, tudo isso pode ser levado até a Justiça Itinerante. O que mais é atendido? Direito de família, então reconhecimento de união estável, reconhecimento de união estável e conversão em casamento, dissolução de união estável, guarda, investigação de paternidade, regulamentação de visita, tudo isso é atendido pela Justiça Itinerante. Então, lápis e papel na mão para os próximos atendimentos. Dia 13 do 10, Escola Municipal Joaquim Marques de Souza, Vila Alegre. No dia 20 de outubro, Escola Nelson Custódio de Oliveira, no bairro Nova Alvorada. E no dia 27 de outubro, na Rua Irmãos Kamesh, no Parque São Carlos. Este serviço, prestado pela Justiça de Mato Grosso do Sul, tem resolvido muitas demandas e a aceitação do público é positiva. O público tem tido, assim, um feedback muito positivo, mas nós temos sido procurados mais para passar a orientação, né? O pessoal está tendo o primeiro contato com a Justiça Itinerante e nós estamos abertos. Nós estamos lá todas as quintas-feiras, das 7h às 11h, aqui em Três Lagoas, e também no Distrito de Arapuá e em Selvíde, das 8h30 até às 11h30. E o público tem tido, assim, um feedback positivo. E se você ainda não conhece o serviço prestado pelo ONU da Justiça Itinerante, saiba que não precisa fazer o agendamento. Basta comparecer no dia e no endereço já mencionado nessa reportagem. Não precisa de agendamento, tá? Vocês podem comparecer nesses horários que eu disse, das 7h às 11h, das quintas-feiras, em Três Lagoas, conforme o calendário semestral em cada bairro. O próximo bairro é no Vila Alegre. Não precisa de agendamento, é só levar toda a documentação que vocês entenderem pertinente para o ajuizamento daquela ação.